Um financiamento externo é contratado por uma taxa nominal de 12% ao ano com capitalização semestral. Obtenha a taxa efetiva anual desse financiamento. Pessoal, vamos lá. Qual é o bizu aqui? Taxa nominal é sinônimo de taxa mentirosa. É a taxa diferente da capitalização, ou seja, a taxa nominal vale quanto? 12% ao ano. Só que a capitalização é o quê? Semestral. Então, pessoal, para converter, passar de nominal para efetiva, por que a taxa efetiva, pessoal? A taxa efetiva é a taxa na unidade da capitalização. A minha capitalização é semestral, só que a taxa aqui é anual. Para passar de nominal para efetiva, pessoal, eu uso a ideia da proporcionalidade. É a mesma coisa lá do juros simples, aquela ideia do juros simples. Ou você divide ou você multiplica. O ano tem quantos semestres? Dois. Então, 12% ao ano dá a ideia de uma capitalização de 6% ao semestre. Passa a ideia para a gente que ele está cobrando quanto? 6% a cada semestre. Só que se você capitalizar 6% em dois semestres, que equivale a um ano, vai passar de 12%. Por isso que a taxa nominal é a taxa o quê, pessoal? Mentirosa. É uma taxa aparente. Então, para a gente descobrir o valor real da taxa anual, a gente tem que usar a taxa de quanto? De 6% ao semestre, que é a taxa da capitalização. Então, vamos lá. Vamos considerar R$100. E vamos capitalizar um ano. Um ano são o quê? Dois semestres. 6% de 100, pessoal. Se eu tenho 1, eu tenho 6. Você não acredita. O que eu falei no início da aula? Se eu tenho 1%, eu tenho tudo. Para achar 1%, volta 1 ou volta 2? Volta 2. 1% vale 1. 6% vai valer quanto, pessoal? 6. É só multiplicar por 6. 100 mais 6 vai dar 106. Só que um ano tem o quê? Dois semestres. Eu tenho que capitalizar mais um. Então, vamos lá. 6% de 106. Vamos lá. Volta 1 ou volta 2? Volta 2. Então, cuidado. 1% é 1,06. Princípio do esquece. Multiplica como se fosse 106. Depois volta. 6 vezes 6, 36. Vão 3. 6 vezes 0 vai dar 0. Mas tem ali o 3. 6 vezes 1, 6. Botando a vírgula, vai dar 6, 36. 106 mais 6, 36. Vírgula embaixo de vírgula. Não é vergonha fazer a continha. Tia Teteca. Vai dar 36, 12 vão 1. Vai dar 112,36. Aí, pessoal, para você descobrir a taxa efetiva anual, é só você diminuir. Ou usar o bom senso. De 100, não passou para 112,36? Então, teve um aumento de quanto? De 12,36. Que em cima de 100, é 12,36% ao ano. Ele fala que está te cobrando 12, cadê? Só que, na verdade, ele está te cobrando quanto? 12,36. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça a sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso. Até lá!